Música Ai que tudo! Aqui nos bastidores do camarim, meu amor, dessa estrela que o povo tá esperando, é babado, viu? Seja jovem traquinha aí, meu amor, não existe, é o melhor da região, é babado e babadeira. Olha, fecha aqui, nesse nome aqui, a estrela. Sabe quem é? Olha aqui, pessoalmente. Ai que tudo! Ao vivo é mais bonito, você é um gato, gato! Eu gostei mais assim, ao vivo, do que a gente sentei. Olha, o Sanjão Traquinha, o Sanjão Maravilhoso, você abrindo chave de ouro hoje, que babado, viu? Prefeito Belarmino mandou agradecer a sua presença, convidou você maravilhosamente, o povo tá aí esperando você pra ver esse show, que é a febre do momento, esse homem, esse homem tá estourado, que vocês não sabem, meu amor, é babado. Fala aí pra gente, Traquinha, hein, querido? Boa noite. Boa noite, obrigado. Não só você, mas toda a imprensa aqui, juntamente com o prefeito Belarmino, fazendo uma festa bonita e levando pra galera de casa aí, pra só ver como é que é o São João de Traquinha aí. Muito obrigado ao prefeito Belarmino, muito obrigado a você. Parabéns a toda a organização dessa festa maravilhosa. e a tradição aqui do Pernambuco não podia ser diferente. Traquinha aí não fica por baixo, é top. Jamais eu ganhei o título, sabe de quê? Garota de Barro, eu sou garota do barro. Ou então você pode ser a lama, né? Barro com lama dá tudo a ver. Então, querido, eu vou sair de fininho agora, vou dar um microfone a você e sai com aquela música, uma canja, uma canja, fechar com chave de ouro, tá bom? E aí, e aí, e aí, e aí, boiada, Célio Cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada, pega descendo que subindo é contramão. Olha o show, bora, traco e aí, e aí. Mas se o seu telefone tocar, lá pra as três ou quatro da manhã, eu não voltei atrás, eu já perdi demais, mas é o que sempre fez, não me apelha nenhuma vez. Especa animando, puxando fome, pega descendo que subindo é contramão. Tchê, 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 tchê! Oh, paixão! E no canto do bar, na terceira, ainda tá me jogado Todo poeirado E já faz mais de um mês, na última vez Mas parece que foi o hotel Dracuja aí, hein? Vem comigo, galera! E a saudade, então, me deixa dar Só restou um coração vazio Eu vou rodar Meu amor Isso é o ótimo lugar Que eu restou você Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Hoje o barco dá essa gente no Vale O som é chuveiro ligado Cheirou de chapuco que perfumava o quarto Logo de manhã Poucas de pato no mês E no prato do papo A serena tá jogado Todo poeirado E já faz mais de um mês Na última vez Mas parece que foi óbvio E a saudade não me deixa não Só estou com o coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te fazer de volta, meu amor Só estou com o coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te fazer de volta, meu amor Trago a minha Quem gosta de batejar da salto, grita Chama que é o mundo que é sucesso no Brasil É mais uma minha que o Brasil inteiro abraça Pega o acento de subida, compra a mão Vai, vai Chama a responsável e leve Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é recuperar no ar Daquedão e bem pesado, estalou no copal Pensa de rosto, calado e tem uma banho de suor Eu vou ser muito agenado E na noite, combatou E por Roma, perto do Bré Quero ouvir com o meu dinheiro Célio, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ô, fibinha, mais ou menos Essa eu não troco nada Ei, ei, ei Rebojada Célio, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Rebojada, ou fibinha, mais ou menos Essa eu não troco nada Chama, craúno Chama, craúno Célio, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 ei Rebojada, ou fibinha, mais ou menos Essa eu não troco nada Ei, ei, ei Rebojada, ou fibinha, mais ou menos Essa eu não troco nada Presidente do Bré Presidente do Bré Prefeito do Bela Vino Deputado Sebastião e Vê Gravando tudo ao vivo Alisson Cébese Uniu Cébese Com o Cébese E tem novas vozes Aceras Temeiras E, ei, ei, ei Célio, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ouvidinha mais ou menos Esse eu não tô curando Ei, 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 ei Boinha, sincero, calma no banqueiro Começou a maquejar Ei, 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 ei Boinha não ouvidinha mais ou menos Esse eu não tô curando Chama a Bela Vila Uh, pra Cunei Para o sucesso do São Paulo Olha essa canção aí O futuro lhe espera Mais uma composição minha Que o Brasil inteiro canta É impressionante Veira e semelha custa pra bater Já não é sempre Eu estou te amando Por favor não me peça o tempo pra pensar Assuma o que me quer Chega e não demora Agora Então vem com Pega o seu coração É chegada a hora pra te esperar Me deixa vir Preciso entrar Com o filho Não vou avançar Domine a palavra Caramba, capa louca Caramba, 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 heróis Me deixa vir É deção parar Com o filho E eu não vou avançar Domine a palavra O coração diz que me aceita Ava seu coração e canta comigo, senhor Talvez eu não seja quem você sonhou Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera O amor dos achou e o futuro lhe espera Não custa nada O amor nos achou e o depois lhe espera Eu estou de novo Por favor, não me peça um tempo pra pensar Assuma o que me quer Chega e não demora Então vem comigo, me dá seu valor Entrega a chave do seu coração Chega a hora pra me esperar Me deixa vir, preciso entrar Confie em mim, eu não vou balançar Todinha a palavra só diz que me aceita Me deixa vir, preciso entrar Confie em mim, eu não vou balançar Todinha a palavra só diz que me aceita Arrui do seu coração Talvez eu não seja quem você soube Não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi que preparou Amor nos achou e se o mundo espera Talvez eu não seja quem você sonhou Não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi que preparou Amor nos achou e o mundo espera Talvez eu não seja quem você soube Talvez eu não seja quem você soube Talvez eu não seja quem você soube Talvez o destino foi que preparou Talvez o destino foi que preparou Amor nos achou e o mundo espera Talvez o destino foi que preparou Talvez o destino foi que preparou Se liga aí Eu sei que você é meu corpo Amor nos achou e o destino foi que preparou Vou ligar o rádio ou a TV pra disfarçar. Vou deixar as luzes apagadas pra ninguém desconfiar. Nem saber do nosso esquema. Deixa o seu mundo aí no corredor. Traz essa vontade de fazer amor. E entra. Sem luxo, sem pudor e sem frescura. Mistura de calor e de loucura. Só as paredes sabem o que a gente já fez. Eu, N, esse amor. Sem luxo, sem pudor e sem frescura. Mistura de calor e de loucura. Só as paredes sabem o que a gente já fez. Eu, N, esse amor e um ventilador no trem. Joma, Belarim! Eu sei que você é meio louco, mas o excesso da bebida tá maior que sua loucura. O vento separou o carro no meio da rua. O vento separou o carro no meio da rua. Vou deixar as luzes apagadas pra ninguém desconfiar. Nem saber do nosso esquema. Deixa o seu mundo aí no corredor. Traz essa vontade de fazer amor. E entra. Sem luxo, sem pudor e sem frescura. Mistura de calor e de loucura. Só as paredes sabem o que a gente já fez. Eu, N, esse amor. Sem luxo, sem pudor e sem frescura. Mistura de calor e de loucura. Só as paredes sabem o que a gente já fez. Eu, N, esse amor e um ventilador no trem. Joma, Belarim! Presidente de Trapunhaê! É 2018, o São João tá explodindo aqui. E o veneno a todo o três. Pedro na pretinha, seu crau! Traculha ele aqui, ó! A pressão é mais ou menos assim. Nossa conversa foi errada. Ficou faltando uma palavra. Quando eu te disse que te amava. Você não teve nada pra dizer. Por quê? Por quê? Porque perderia o tempo. Briguei. Eu sei, mas naquele momento. Em câmera, a gente foi o meu pensamento. E o que eu me abordeceu. Sentado na beira da praia, lembrei de você. Brindei duas taças sozinho, tento amanhecer. E as rosas esperando o que não vai acontecer. A malha é sugestão, tentando o que não vai acontecer. A pareça o que me enlaqueceu, levou o poder. E era pra você. Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você teve nada prazer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu bem Briguei Eu sei, mas naquele momento Enquanto eu me deu o que sabia O que me aconteceu Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei duas passas sozinho Tendo amanhecer E as rosas esperando o que não vai acontecer A manhã subiu minha onda Pegou o poder Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei duas passas sozinhas Tendo amanhecer E as rosas esperando o que não vai acontecer A manhã subiu minha onda Pegou o do que E ela não vai acontecer Palavra de você Palavra de você Trata Você passou me viu Voltou pra confirmar Pois não acreditava que ia me deixar E o que você tá vendo ainda não é nada Se liga, aprende aí Que a amostra é de graça Tudo o que você deixou de fazer Já dentro aqui Já dentro aqui desse abraço Você seguiu Deu pra perceber Me ver feliz Foi seu maior fracasso Fala pro seu coração Quem foi o mais idiota Palavra de amor e a atenção Foi sua maior derrota Fala pro seu coração Quem foi o mais idiota Palavra de amor e a atenção Foi sua maior derrota Você passou me viu Voltou pra confirmar Pois não acreditava que ia me deixar O que você tá vendo ainda não é nada Se liga, aprende aí Que a amostra é de graça Chantinha Tudo o que você deixou de fazer Já dentro aqui desse abraço Você sentiu Deu pra perceber Me ver feliz Foi seu maior fracasso Fala pro seu coração Falta de amor e a atenção Foi sua maior derrota Foi sua maior derrota Fala pro seu coração Quem foi o mais idiota Falta de amor e a atenção Foi sua maior derrota Em primeira mão pra vocês Lançar lendo pro Brasil A amostra é grátis Sucesso candidato a igreja Lançar lendo pro Brasil Foi sua maior derrota Foi sua maior derrota E colocando Que colocam em tesílios no amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível Pra renação Toda noite eu tô malhando Sou meu corpo Com papel de parede No meu celular Sei não, mas ao início Que a gente ainda vai ser feliz E quando isso acontecer Vocês precisam dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Sei que às vezes a distância Nos percebe E coloca em tesílios no amor Mas isso não é motivo Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é o que é o que é o que é o que é a redação E toda noite eu tô malhando Sua foto No papel de parede Do meu celular Sei não, mas ao início E a gente ainda Que é tudo será slim E o que é o que é o que é a redação E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre Eu quero que instante vai ser Tão difícil me separar Como a água do mar Como a água do mar Como a água do mar Sucesso no Brasil Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela refirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido um algo menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas se eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Pois era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Pois era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido um algo menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Pois era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de se dar Vai descendo, vai trabalhando Comigo vem A competição do amor O coração dela venceu A vez do bem os mais fortes Nessa quem perdeu fui eu Já derrubei, foi pesado Eu me conquista, sou campeão Mas não foi chato, essa mulher Em moleza fui ao chão Ela me jemou com o laço do seu cabelo E amarrou meus olhos O coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô em volgado, ferrado, na cadeira da paixão Ela me jemou com o laço do seu cabelo E amarrou meus olhos O coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Em volgado, ferrado, na cadeira da paixão Vai trabalhar, não vai descendo Representando o trago Prefeito do Pernambuino A da porteira e manda a mão Sebastone, vereador do seu lado Parabéns, Júlio Parabéns, Júlio Parabéns, Júlio A competição do amor O coração dela venceu Na disputa e diz mais forte Nessa que perdeu o futeu Que a derrubei foi pesado Na pista sou campeão Mas na faixa dessa mulher Em moleza fui ao chão Ela me jemou com o laço do seu cabelo E amarrou só nesse coração do vaqueiro Tô livre, mas o valor me colocou na prisão Igual gato ferrado, marcado pela paixão Chega mais sucesso Tô choteado assim, ó Quem já passou por isso aqui, ó Larguei mais cedo o meu trabalho pra não me atrasar Corri pra pegar o táxi Olhando o relógio por tantos segundos pra te encontrar Tô achando que não me permitem só Trazendo o pará, o valor me colocou Eu sou inconsciente, tava consciente Infelizmente, dessa vez não ficou por fim Entra em feitão, não tem tempo de cara A criança na mesa, o coração quase para Ela levantou, mas ficou seu cheiro em cima da cama Na toalha molhada Entra em feitão, não tem tempo de cara A criança na mesa, o coração quase para Ela levantou, mas ficou seu cheiro em cima da cama Na toalha molhada Música Parquei mais cedo o meu trabalho pra não me atrasar Corri pra pegar o táxi Olhando o relógio por tantos segundos pra te encontrar Tô achando que hoje nada é tudo pra você Eu sento para a palma de uma hora Ser o laço que arregou e eu subando a vida E sou consciente, tava consciente Infelizmente dessa vez não ficou por mim Entrei dentro do meu filho Ela me passa na mesa, mora só quase para Ela levantou, dama de gosto Chega em cima da cama, na toalha molhada Entrei dentro do meu filho, tem louco de cara Com aliança na mesa, mora só quase para Ela levantou, dama de gosto Chega em cima da cama, na toalha molhada Chega o sucesso, pra cunha aí Prepara o coração e a dorzinha daquelas, mas que tá Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra ficar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor, sabia? Eu tento trabalhar, eu tento trabalhar, mas tá difícil Você tá infinitário, é pior E ao círculo do sol Ela me esperava, um sorriso estafado na cara Hoje o dia tá passando, a salta não percada E eu sozinho nessa casa, caça suas paredes no palácio As de travesseiro não contassem Todas as noites de amor Eu vivi com você As de essa cama não lembrasse As de esse espelho me mostrasse Você aqui Não consegui dormir As de as paredes não falasse As de travesseiro não contasse Todas as noites de amor Todas as noites de amor Eu vivi com você As de essa cama não lembrasse As de esse espelho me mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Despertador, tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? E os meus desejos me consagra Eu beijo Eu me esperava, um sorriso estafado na cara Hoje o dia tá passando, a salta não percada E eu sozinho nessa casa, caça suas paredes no palácio As de travesseiro não contassem Todas as noites de amor Todas as noites de amor Eu vivi com você As de essa cama não lembrasse As de esse espelho me mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Assim as palhas que não falasse As de travesseiro não contasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho me mostrasse Você aqui, eu conseguindo Alô, alô, pra mulher É bem a cara Sucesso, meu parceiro, chega a vir Uh, na, 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 na Bora pela vida Você morava no meu coração E o tempo da chave estava em suas mãos Pra entrar e sair E fazer o que deve ser Você foi despejada no meu coração E vai morar no tempo da decepção E você foi Não, 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 não Você tá junto Pega a descenda que subiu da contramão Isso é candidato Você foi despejada no meu coração E o tempo da chave estava em suas mãos Pra entrar e sair E fazer o que deve ser Você foi despejada no meu coração Você foi despejada no meu coração E eu vencendo E o tempo da despejada no meu coração E você foi despejada no meu coração E o tempo da chave estava em suas mãos E o tempo da homem Elaborado, bebida, decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Ela recebeu a farinha Será sem frente Abraço, autosseguros Mais aqui Sucesso do meu amigo, do meu irmão O vaqueiro Mano Walter Vai, vai, vai Quem sabe vem Ela me fez Comprar um carro Todo o mesmo De amar, de meu papai Ela me fez Perder meu carro Elaborado, todo o mesmo Deixado E teve um filho De presente Amor que abenino Não domina mais com a gente Mas querida, linda é sempre Ainda lá tem Beijo, amigo E o coração sempre Amor que abenino mais com a gente Deixa de ser que eu não me morde ao meu bem Não vejo não Não vejo não Larga o meu chameu pra usar gel Meu Deus do céu Não vejo não Não vejo não Deixa de ser que eu me morde ao meu bem Não, não deixe não, não deixe não Largando meu chapéu, larga um zanjão Meu Deus do céu, não deixe não Não tem amor que vale isso não Equipe Sem Futuro Arranca tá me mandando Ela me fez dobrar um carro Quando eu chamava o meu cabalho Ela me fez beber namorando um condomínio fichado E deu um pênis de prazer também Falou que a coquinha não combina mais pra ninguém Mas que menino ainda sempre Aí não há que ter família que o coração sem Deixa de ser pior que eu me mando Eu vi alguma um beijo Não, não deixe não Largando meu chapéu, larga um zanjão Deixa de ser vaqueiro que for Não, não deixe não Largando meu chapéu, larga um zanjão Não, não deixe não Não tem amor que vale isso não Não, não deixe não A outra mulher Sucesso com meu parceiro GT Gravado também pelo parceiro Safadão E o Brasil canta Composição de Caninana Vamos cantar, trago de aí A voz do povo e a voz de Deus Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebida e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou subir Trocou o certo pelo do Vitor Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou subir Trocou o certo do Vitor E quem chorava hoje Quem sorriu hoje E quem chorava Quem sorriu Pra mim passou um beijo ruim E o céu começou agora Ah, 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 ah Merga descendo que sou minha Contra a mão Oh, meu parceiro Belarino O cheiro espécie à galera do camarote Aquele abraço O que recebe de vocês, querida Obrigado pela presença Dragone aém Oh, oh Ei Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebida e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou subir Trocou o certo pelo Vitor Coração queimou Joga o nome em cima Joga o nome em cima Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou subir Trocou o certo pelo Vitor Coração queimou Joga o nome em cima Joga o nome em cima Pelo ouvir mais uma vez Quem chorava Pra mim passou um beijo ruim E quem chorava E quem chorava E o seu nome é chora E o seu dia hoje chorando Pra mim fosse um tempo ruim E o seu nome é só agora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas a terra é fraca E quem está aqui do meu lado Fiquei sabendo O que não aguenta arrebenta Quem tem limite é município Abre o livro e bebe tudo Chama seu grão Ouvi falar que você tá me namorando Mas é só passar tempo Pra dar um final sozinho Porque seu coração vai julgar o cara que sou eu Eu também soube que você amendo Solando Alguém me se mal dizendo O que estou fazendo Não tô se reclamando Porque você não me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu Saiba que eu sei Que ainda pensei que é louca E não quer subir Seu estado Mas a terra é fraca E quem está aqui do meu lado E quem está aqui do meu lado Vai eu morar um som A gente está diretamente Pintar com ele Cidade maravilhosa Que tem o comando Do prefeito Belardino Do afão do seu amigo Deputado É para o seu amigo E essa daqui Eu tive a honra de escrever essa música E com essa canção Que foi e é o maior sucesso do vaqueiro Mano Walter Composição de Canindana Música regravada Para o meu parceiro Mano Walter E se tornou um hino do Brasil E a gente vai cantar agora aqui Em Tracunha, hein? Numa só voz Comigo assim, ó Vai, vai Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sei você não dá Vaqueiro sem cavalo Com o ferro e sab которые Eu sei você não dá Coqueiro não dá limão Eu sei você não dá Vaqueiro sem cavalo Com o ferro e sabrezão Eu sei você não dá Pega a dezena que sou vida é cobrador Vai, 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 vai Chama da pressão Trago aí Chama, que é o mundo Começou uma baterada na câmera com uma nova E eu aqui sem você Repasimado o cara ainda deu uma roubada Só me ensino de mim Eu até já tô cantando e quase toda mulherada Trago o meu novo amor Aqui na nada certo Acho que levei no certo O louco do que falou Cajueiro não dá conta Ele não dá conta Cajueiro não dá conta Cajueiro não dá conta Com que não dá limão Eu sei você não dá Baqueiro sem galá não derruba mochão Eu sei você não dá não Começou uma baquejada e galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madruba mochão É quase madruba e ainda não arruma em vaga Só pensando em mim Eu até já tenho antara e quase toda mulherada Não por eu não dá conta Já que na nada certo Acho que levei no certo O louco do que falou Eu sei você não dá conta Cajueiro não dá conta Com que não dá limão Eu sei você não Baqueiro sem galá não derruba mochão Eu sei você não Cajumbeira não dá como qualquer Não dá limão, eu sem você Olha o banqueiro sem calabra Não derrubo ao chão Eu sem você não derrubo Cetão, proteção, veículos Cajumbeira não dá como qualquer Cajumbeira não dá como qualquer Não se aguenta e volta É de mim que ela gosta É de mim que ela gosta Vem, as chicas, as brigas Mas se eu falar me lhe conta Ela se arrepende e chora Ela se arrepende e chora Não pensei que eu era assim Tão querido e gostoso Que amor eu tenho mais E se quiser que morra mais Não pensei que eu era assim Tão querido e gostoso Que amor eu tenho mais Se quiser que morra mais Vacilou agora Corre, dá-me saudade Tome o pó Vacilou agora Corre, dá-me saudade Tome o pó Corre, dá-me saudade Vem, cura Vem, cura Vem, cura Vem, cura Vem, cura Que pena que acabou Mas se ainda desiste, amor Joga pra cima Joga pra cima Vem, cura O que não aguenta, arrebenta Quem tem limita é o município Ainda não teve coragem De arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez Seu cheiro está entre nossos lençóis E não demora o calor Com seu corpo de baixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber E deve ter que a sua decisão Quero falar no fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente vive Que pena que acabou E meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou A saída se chamou Que pena que acabou Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor E na última vez E na última vez E na última vez Meu forró vai de janeiro a janeiro Faz da galera dançar Recebeu bons avanteiros A ponteiro e canteiro Pando pra se dançar Meu forró Quem ama quem ama Meu forró E depois de dançar Meu forró Vai da bomba Que a gente canta Chega de mulher bonita Doidinha pra namorar Meu forró Vai de janeiro a janeiro Meu forró Faz a galera dançar Meu forró Tem sempre um bolsão Que a gente canta Que a gente canta Que a gente canta E depois de dançar Meu forró É pra mim não gostar Vai da bomba Que a gente canta Que a gente canta Chega de mulher bonita Doidinha pra namorar Segura, segura Segura Como o nosso horário da classe Chegando ao fim A gente sabe, né? Bem Vou fazer só essa daqui Porque eu quero a mistura Do pop rock com o São João Viva o Nordeste Viva o Brasil Viva todos nós Viva Deus Na palma da mão Tchê, 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 tchê Todo mundo dentro assim, ó Quem te vê passar assim por mim Sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Pode lembrar o som do seu olhar Peguei você do mar Na certeza desse amor E me acharam nada Pois sem ter meu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em sol Eu me afogo em sol Nunca acreditei na ilusão E ter você na minha E atormenta a previsão Eu passando o dia de esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Com alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do seu coração São, 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 são Tchê, tchê O ano, Júlia Ah, 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 ah Ué, bonita Sou, são, 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 são Mas vou reconquistar Seu amor todo pra mim Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia 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 Oh, yeah Pode soltar o meu pé quem gostou aí! Obrigado, gente! Hoje eu vá com Deus e o meu filho vai rancar Nos contos do redor de lá Venceu de chapéu Já tomava um papo logo de manhã Poucas de quatro não vê o espelho De tocar todo o quarto O tralhecer ainda tá lhe jogado Tá todo em poeira E já faz mais de um mês Na última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não Eu ouvi você Só restou um coração Eu vou rodar toda a cidade Só restou um coração vazio E eu resto você Brasil campeão Eu vou rodar E te trazer de volta Meu amor Chama, menino Chama, menino Chama, menino Chama, menino Hoje eu acordei Você viu o tralhado O tralhecer ainda tá lhe jogado Cheiro de chapéu Que transformava o quarto Logo de manhã Poucas de quatro não vê o espelho Em dormantura Paralhecer ainda tá lhe jogado Tá todo em poeira E já faz mais de um mês Na última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não Me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você lembrou Eu vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio E o resto você lembrou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Obrigado Até uma próxima oportunidade Se Deus nos permitir Fica na paz Fica com Deus Traga-me aí Enorme prazer Estar com vocês aqui Pela primeira vez E essa será Primeira de muitas Se o Senhor Jesus Cristo Nosso Pai nos permitir Fiquem na paz Fiquem com Deus Eu quero encerrar Cantando com vocês Uma das canções mais tocadas Das minhas composições No Brasil e no mundo inteiro E o nome da música é Ressaca de saudade Obrigado Obrigado Te visualizei mas não vou responder Na minha boca não vai Obrigado irmão Mas vou tomar vergonha nesse cara Eu não falo a minha superação Nenhuma Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o Senhor não é pra me enganar Na minha certeza eu quero ouvir mais uma vez Eu vou ter que ser a minha vida Faça o que sempre fez Mas se o Senhor não é pra me enganar Faça o que sempre fez Não é pra me enganar Chama pra onde? Chama pra onde? A minha boca não é pra me enganar Até que eu tinha coisas pra me enganar Mas vou tomar uma régua pra me enganar Você não vale a consideração Nenhuma Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o Senhor não é pra me enganar Na minha certeza eu quero ouvir mais uma vez Eu não vou ter que ser a minha vida Eu não vou ter que ser a minha vida Eu não vou ter que ser a minha vida Mas se o Senhor não é pra me enganar Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me enganar Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me enganar nenhuma vez Tchau 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 Cheiro do Deus, até o próximo Cheiro do meu céu, valeu, valeu Asgabalha, asgabalha Valeu, bravo, não é Valeu, bravo, não é Valeu, bravo